O Arial também tava bem tranquilo. Não, ele tá mega nervoso, super ansioso. E aí, mano? Aêêêê! Aêêê! Aêêê! Aêêêê! Aêêêê! Agora a hora! Tá partindo do jogo? Nossa senhora, ele chegou ali, meu Deus, eu tô nervoso, eu tô nervoso. Tchau, 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 tchau. E aí, galera, quem assiste meu canal, tudo bom com vocês? Não, agora eu tô tendo like com vocês. Check out! Passa aqui, mano. Aqui do portal. Aêêêê! Chique! Chique! O momento tá sendo filmado lá. Agora vai! Bora! Tivemos uma macunça hoje, hein, Tuxí? Tô linda! 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 Não me jogue, pô. Tá bom, tá bom. Diz, fala uma vez, eu quero até os olhos. Tô com o celular com a minha mãe. Isso, bem, sim, bem. Muito, 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 muito. Vai passando pro lado aqui, ó, pra você. Vai ficar pra lá, pra você. Brunete. Lista! Não, 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 não. Awee! 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 Que lindo! Vamos lá, vamos lá! Awee! 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 Verdade! Eu vou confessar, eu coloquei! Eu imaginei que você ia por... Awee! 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 Não, mas foi demais, não vai ter como não rir, vocês vão rachar o rio! Gente do céu! Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito No universo tão vasto e bonito É saber sonhar Por isso eu prefiro os sorrisos E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Olha isso! Olha isso! Ai, que Deus queira no bolo de pé No topo Meu, você deve ser que o cara no topo do bolo fez dois chapéus comigo e eu te fazia Ai, que amor! Música 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 É fã. É tão singular O jeito que me observa ao acordar E o meu cabelo não parece te assustar Você incrivelmente não se importa Se eu te chutar a noite inteira É assim o lar, tua vergonha e tua forma de pensar E o teu abraço que me passa a ser Boa noite a todos, meu nome é Lídia E é uma alegria imensa estar aqui nessa noite tão querida, tão desejada Enfim, chegou Parecia que estava longe, né? E a gente está aqui no dia 30 de junho de 2018 Onde a gente vai celebrar juntos Um monte de amor Um amor imenso, um amor delicioso Desses dois amores do nosso coração A Carolina, a Carol e o Ariel Marigas Marigas A gente pode falar que é o cabeçal aqui? Tá bom, a gente não vai falar É isso mesmo, meus amores Hoje vocês estão celebrando esse amor de vocês com os amores da vida de vocês Porque é isso É isso que vale na vida Não existe nada mais importante na vida do que amor Mas tem uma coisa Que a gente fala que assim A gente precisa primeiro crer pra depois ver acontecer, né? Tem coisas que a gente não acredita muito Por exemplo, a gente nunca acredita muito em aplicativo De relacionamento Aplicativo, gente O que foi que falaram ali? Acredita Mas é porque aplicativo tem uma coisa Ele parece 25 de março, né? Não parece? Porque tem de tudo Você pega aplicativo E você fala Gente, tem umas coisas que são complicadas, não é não? E você pode estar num show Num show Gente, vocês já viram alguém num show? Que assim, você paga a cara pra ir num show Gente, quem quer o show? Fala pra mim Backstreet Boys Backstreet Boys Olha que fantástico Aí você tá lá, né? Os caras ali se matando Fazendo show E você aqui, ó No aplicativo trocando mensagem Porque é muito mais importante do que o show que você pagou, né? Não é? Eu tô dizendo que ela fez isso com ele Vocês tão pensando que foi ele que fez isso com ela, né? Não Carol aqui, ó É ponta firme É Ela falou Quem vai decidir essa história aqui? Vamos ver Então tá, ó Então vamos marcar um cineminha She marking O negócio pegou, viu, gente? Vou falar pra vocês Primeiro porque assim O filme escolhido é um filme bem romântico Mega romântico Jurassic World Era muito bom Era muito bom Ele tava assistindo já pela segunda ou terceira vez Já, né? Não é isso? Não, já era a terceira vez, não é? A quarta Quarta Ela tá dizendo quarta Ele já tá dizendo segunda Eu não sei Não importa, né, Ariel? Pô Porque Paulinha Ela não mandou mensagem pra vocês falando assim Ó Ó Esse negócio não deu muito certo, não A verdade É que o seu coração já tava derretido E o seu tava derretido e meio Mas é isso mesmo Tanto que assim Quando ele viu a Carol que você saiu de casa Ele sabia E você também sabia E aquele primeiro beijo foi tão natural Tão natural Que foi Não foi o encontro Foi um primeiro beijo de reencontro Daqueles que você sente no coração Que esse sim É um beijo querido Tanto que vocês não se desgrudaram mais E que bom E que bom Que foi assim Porque vocês Mostraram nesse primeiro encontro Aqui vieram Então eu quero dizer pra vocês Vocês tem noção Da sorte que vocês dois tem? Eu quero que vocês reflitam muito nisso Vocês tem uma sorte imensa na vida A sorte de ter encontrado um ao outro Ou talvez reencontrado apenas Bom, Ariel, meu querido Você promete Que você vai parar de dizer assim Será? Pra tudo que você faz? Promete? Não Gente, vocês percebem que a vida é dura, né? A gente tenta Começa o casamento já não prometendo Assim, não dá, Ariel Tenta Sim Vai tentar, gente Ele vai tentar São testemunhas disso tudo, hein? Carolzinha, minha linda Você promete Que você vai tentar ouvir o Ariel Quando ele ficar todo falante Sabe aquela coisa Antes de dormir Que ele fica Você consegue Tentar Escutar Sem dormir? Sim Vocês viram que essas duas primeiras Foram bem difíceis Bem difíceis De amanhã Vamos ver Vou perguntar de novo pra você, tá? Bom, você promete Que você não vai ficar então assim Torrando O Ariel Quando ele deixar a casa toda bagunçada Sim Vocês estão sentindo que tá sendo assim Sim Bem fraquinha Bem difícil Bem contido As promessas que vocês que estão dizendo aqui, hein? O Ariel Agora por último é você Essa é brava, viu? Você promete que você não vai ficar dando uma de marronzinho No banho da Carol, por favor Ficar controlando a temperatura Ah, não Tá muito quente essa água Por favor, né, Ariel? Você consegue fazer isso, pelo menos? Sim Comitido Sim We exist Listen, baby Ain't no mountain high Ain't no valley low Ain't no river wide Ain't enough, baby If you need me, call me No matter where I am No matter how far Just to call my name I'll be there in a hurry You don't have no worry Cause baby Os meus votos foram pensados e escritos há mais de um ano Eu estava lendo um livro E a protagonista conta para o par dela Os momentos em que ele começou a roubar Os pedacinhos daquele coração Todos os pequenos momentos Que fizeram com que ela se apaixonasse Dia a dia por ele E aí eu fiquei pensando Em todos os momentos que você foi roubando Pedacinhos do meu coração E decidi te contar algum deles Você roubou um pedaço do meu coração Quando me mostrou o que você faz Por alguém que gosta Você me contou pelo WhatsApp Que ia no show dos Backstreet Boys Com a Ju Só para ela não ir sozinha E aí eu pensei Nossa Ele toparia isso pela amiga Quando a gente estava no carro E eu te disse Na maior cara de pau Que se você não tivesse a intenção Na sua vida de casar Que era para me avisar Porque esse era um sonho meu E você deu risada e disse Que queria sim E para terminar eu te falei Prazo de dois anos Porque é mais que isso É enrolação E você só me disse Para casar ou para noivar Naquele momento eu sabia Que você queria as mesmas coisas que eu E que mesmo eu sendo mandona Às vezes Você sempre faz as coisas do seu jeitinho E do meu também Ou melhor Do nosso Naquela semana que você planejou Todos nossos Segundo e primeiro encontro E quando me viu naquele dia Já me beijou Como se já estivéssemos juntos Bem antes daquele momento Aquele beijo Aquele abraço Foram os mais incríveis da minha vida A impressão que eu tive É que foi só um reencontro Estávamos viajando E você me pediu Para contar até três E aí bateu a foto E foi naquele momento Que você disse o primeiro dia Nesse dia você roubou Um super pedaço do meu coração E nesse dia eu também tive a certeza De que um dia estaríamos aqui Onde estamos hoje Você rouba pedaços do meu coração Toda vez que te conto Que terminei de ler um livro E você me pergunta sobre a história E fica super empolgado Me escutando contar E querendo saber sempre mais A verdade é que todos os dias Você rouba mais e mais pedacinhos Tenho toda certeza Que conforme os dias Os meses E os anos forem passando Você vai continuar Roubando esses pedacinhos Desejo que a gente nunca Perca a alegria de estar junto Que o aconchego O outro nunca acaba Que as risadas Sejam sempre presentes E que quando houver tristezas Estejamos lá Para secar as lágrimas Um do outro Que a gente nunca esqueça Como nos sentimos No nosso primeiro abraço No nosso primeiro beijo E no nosso primeiro te amo Mas a partir de hoje O que importa Não são os primeiros Que o tivemos E sim o nosso pra sempre O próximo beijo Que eu te der Será repleto de amor Carinho Admiração E com a promessa De que agora eu sou sua Para todo o sempre Carolina Hoje minha esposa É meu amor Não imaginava Que quando nos cruzamos Tantas vezes Porque você me seguia Que esse dia Tão maravilhoso chegasse Mas sabe Quando você olha E já tem um sentimento Que um dia poderia Poderíamos ter O nosso feliz para sempre O nosso destino Precisou fazer um estágio Antes Para ver qual seria O momento certo E para isso Ele fez eu escolher Um filme ótimo Para o primeiro encontro E acabamos não nos beijando Já tinha uma ideia E um sentimento Que estavam pensando Será Dali para frente Precisávamos de um tempo E desilusões Onde éramos confidentes Um do outro Para entender Que na verdade Era um destino Novamente Criando as oportunidades Para nos reencontrarmos Precisávamos de confidências Para entender Que a resposta De cada um Era o outro Sabe aquele sentimento Do será? Que eu disse antes Quando eu desci do carro Aquele dia Eu estive linda E me esperando E o será Já era uma certeza Sabia que naquele momento Não importasse os desafios E os problemas Que a vida Mandasse Eu poderia contar Com você E você comigo Que seria a mulher Da minha vida E que se fosse Passar o resto Da minha vida Com alguém Esse alguém Com certeza Seria você Já te amava E não tinha palavras Para explicar ainda Porque simplesmente sim Mas não queria Parecer bobo Olhava você Naquela noite E via cada resposta Para as minhas Expectativas e sonhos Bem na minha frente Sua entrega Ao sonho Seu desejo De proteger E de se preocupar Não tinha como Achar Não tinha como Não achar Que se um dia Tivesse filhos Eles chamariam Você de uma mãe Naquele momento Eu já sabia Cada palavra sua Não Naquele momento Eu já sabia A cada palavra sua Que você seria Meu amor Para toda a vida E eu moveria O infinito E além Para merecer o seu Já temos tantas histórias Tantas alegrias E são as primeiras De milhares Que ainda teremos Meu amor Minha princesa Sempre presente Hoje é mais que nunca Na alegria Do nosso casamento Hoje posso dizer Que já encontro palavras Para descrever O meu amor Para você Um amor Que não poderia existir Somente nessa vida Você já deve Me seguir faz tempo Já pense em nossas Próximas fases de casamento 25, 50 anos Porque tenho certeza Que se existe um amor Para a vida toda O meu será todo seu E o seu será todo meu Vamos aproveitar Vamos aproveitar Nessa noite Que começou No nosso segundo Primeiro encontro Eu te amo E assim nesse instante Que eu posso declarar Vocês dois Sim Casadíssimos Marido e mulher Para que vocês Selem este Primeiro beijo Para a gente Aplaudir muito Por favor Muito obrigada E os padrinhos Podem vir Comventar Esses dois Queridos E os padrinhos E os padrinhos E os padrinhos Could still fall in love I'm playing a dream I think about how People fall in love in mysterious ways Maybe it's just a touch of a hand Me, I fall in love with you every single day I just wanna tell you I am So honey, now You're the light, you're the night You're the color of my blood You're the cure, you're the pain You're the only thing I wanna touch Never knew that it would mean so much So much You're the fear, I don't care Cause I've never been so high Follow me to the blind Let me take you past your satellite You can see the world you pull to life To life Love me like you do 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 Touch me like you do Touch me like you do Love me like you do Let's go Love me like you do When it looks so good Baby, your face doesn't show When it looks so good Baby, don't you even know When the world is ice The ladies that you can't fight Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 I'm in the middle of the jungle, jungle 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 There's no turning back now, now I'm going to do a more thing of it Oh yeah, yeah And this is no place for strangers I'm not welcome here These creatures are oh so dangerous They can smell my fear For me Darling, just dive right in Follow my lead I found a girl Beautiful and sweet I never knew you were There's someone waiting for me Cause we were just kids when we fell in love Not knowing what it was I will not give you up It's time Darling, just kiss me slow Your heart is all my own And in your eyes, you're holding mine Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When you said you looked a mess I whispered underneath my breath But you heard it Darling, you looked perfect tonight Well, I found a man Stronger than anyone I know He shares my dreams I hope that someday We'll share our home I found love To carry more than just my secrets To carry love To carry children Of our own We are still kids But we're so in love Fighting against all odds I know we'll be alright This time Darling, just hold my hand Be your girl You'll be my man And I see my future In your eyes Oh, baby Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When I saw you in the dress Looking so beautiful I don't deserve this Darling, you look perfect tonight No, no, no Baby, I'm Dancing in the dark Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass While listening to our favorite song I have faith in what I see Now I know I have met And an angel In my soul And she looks perfect I don't deserve it You look perfect tonight I'll see you next time I'll see you next time I'll see you next time Bye, 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 bye! Bye, bye! É isso aí, tá bom, tá bom! Aqui é os gols, hein? Acho que o da voz de rap do dólar está alto! Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God. Isabela, você não foge, Isabela. Você não foge. So many coins that I can't wait to think of. I have waited forever, 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 for this, for this. Esse cara, ele é uma rocha. Ele é uma rocha pra quem precisa se apoiar. I have waited forever. Cause I have waited forever. Suck it down, suck it down, suck it down. Cause I have waited forever. Oh, 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 oh. Cause I have waited forever. For this. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL